É um testemunho, a Angela Godoy, que escreveu assim, que ela foi curada de um câncer espiritual. Ela já explicou logo, né? Na verdade, Padre Fábio, minha vida mudou a partir do momento em que eu ouvi uma frase sua. Você disse, quando sua manhã falir, inaugure a sua tarde. Padre Fábio, não é simplesmente uma frase bonita para mim, mas sim, tomei posse dessa frase e aconteceu dentro de mim uma grande mudança. Hoje, todos que me conhecem, virtualmente ou pessoalmente, sabem que essa frase faz parte do meu nome e sobrenome. Tomei posse dela e fui curada. Eu me reinaugurei a partir dessa frase. Obrigado. Tenho meu carinho e respeito em minhas orações. Sua amiga, Angela Godoy, São Paulo. Obrigado, Angela. E é uma realidade, né? Quantas vezes você fez a experiência de ter uma manhã extremamente falida, né? Uma decepção em cima da outra. A melhor coisa que tem que fazer é ir para casa, tomar um banho, respirar de novo e fingir que está amanhecendo agora. Não deixe a sua tarde ir no mesmo ritmo da manhã. Às vezes nós cometemos esse mal com a gente mesmo. Às vezes nós cometemos essa atrocidade, esse assassinato, né? Alguma coisa não deu errado de manhã, a gente permite que aquilo se arraste ao longo do dia. Não. Precisamos tomar muito cuidado para que as nossas decepções não ganhem caráter definitivo na nossa vida. Eu, pessoalmente, não gosto de levar os desaforos para casa. Mas não significa que eu falo mal para o outro, não. Eu simplesmente recebo desaforo e dou um jeito de jogar fora logo. Eu não quero ficar carregando-se dentro de mim. Eu não sou baú de lixo. O outro vem e me fala um monte de desaforo que eu não mereço ouvir. Vem e me agride com um monte de coisa. O que eu vou fazer? É igual naquele dia que eu estava no aeroporto, precisando de chegar em Maceió. Uma negligência, a começar lá de quem? Da TAM. Desculpa, eu não poderia falar, né? Desculpa, desculpa mesmo. Uma negligência da companhia aérea de modificar o horário do voo e não avisar a gente. Não avisar o passageiro que precisa saber. Então, meu voo era meio-dia, cheguei lá 11 horas, o voo já tinha saído. Essas negligências que são pequenas, né? O que acontece na hora que você está vivendo? Um desaforo terrível, né? Eu precisava chegar, é a minha vida que está em jogo. Com isso, eu não ia chegar mais no meu compromisso. Gente, a minha tentação é me encher de ódio e esbravejar por meio mundo, esbravejar pelo aeroporto afora. Infelizmente, é a nossa tentação. Mas naquela hora me veio o ensinamento do evangelho. Para quê? Vai adiantar alguma coisa? Vai resolver gritar? Vai resolver ficar nervoso? Vai resolver perder a paz? Não. Não vou fazer isso. E naquele momento você não tem noção de quanto uma tranquilidade tomou conta dentro do meu coração. Tomou conta do meu coração mesmo naquele instante. Eu não posso mudar essa situação. Então, eu vou esperar pacientemente, vou me exercitar na paciência para que eu tenha o resultado na hora certa. Você, diante de uma situação adversa, você tem duas possibilidades. Ou você fica sentado reclamando, chorando igual criança mimada, ou você já vai buscar a sua solução. Se eu não tenho uma solução prática que me faça chegar em Maceió, então eu vou buscar uma solução que me faça permanecer em São Paulo o tempo que eu tenho que permanecer em paz. Não posso chegar em Maceió. Tenho que ficar em São Paulo mais quatro, cinco horas. Quero permanecer essas quatro, cinco horas em paz. Não vou permitir que o acontecimento me retire a paz. É uma coisa que a gente precisa fazer. E a Ângela está dizendo, a partir dessa frase, se a sua manhã não deu certo, inaugure a sua tarde. É um jeito bonito que a gente tem de viver essa sabedoria tão necessária nos nossos dias. Porque, às vezes, a gente é tão impetuoso, às vezes a gente age com tanta rapidez, já queremos perder a paz logo. Queríamos fazer.